Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Oligo Fácil Tutoriais No vídeo de hoje vou ensinar vocês a resolver um probleminha aí no navegador Google Chrome Que no exemplo aqui, não está abrindo ao tentar executar o programa Tanto aqui no atalho, quanto na pesquisa mesmo aqui Google Chrome, você tenta abrir Simplesmente não quer executar Nesse caso aqui, provavelmente está corrompido Então o que a gente tem que fazer? A gente vai, primeiramente, desinstalar o programa Então você vai aí e procure por painel de controle Você vai, se tiver dessa forma, você vai achar programas e recursos Ou, às vezes vai estar em categorias Você vai achar aqui, desinstalar um programa E aí você vai procurar por Google Chrome E desinstalar Clique em sim Aqui já mostra que ele está com um problema Você coloca em sim para remover ele da lista Ok? Ele sumiu daqui? Não, então ele está totalmente corrompido O que a gente vai fazer? A gente vai usar um outro navegador Vou usar aqui o Edge E vou entrar no Google Quando você entra no Google usando outro navegador Ele, você entra no navegador Ele já dá a opção Geralmente dá a opção para você baixar Mas se não, você vai digitar aí Google Chrome E pesquisar O primeiro link aqui é o navegador da web do Chrome Você clica nele E clica em fazer download do Chrome Ele vai iniciar o download Se não iniciar Você pode clicar aqui para fazer Como eu estou usando o Edge Então ele já está aqui Chrome Setup Ele baixou aqui em cima Se tiver outro navegador Às vezes ele vai aqui embaixo Ou também em cima Na opção download Eu já vou clicar aqui em abrir arquivo Clicar em sim E ele já vai iniciar O download novamente Do Google Chrome Eu já posso fechar aqui O navegador do Edge Ele já está instalando aqui Fazendo dessa forma A gente está reparando O navegador E agora voltou a abrir Eu já vou adicionar aqui Eu vou clicar em uma das minhas contas Vou abrir aqui E voltou a abrir novamente Vamos testar agora os atalhos Clicar aqui Abriu normalmente E também pelo iniciar Google Chrome aplicativo Está abrindo normalmente Beleza pessoal Então resolvido aqui o problema Do Google Chrome corrompido Espero ter ajudado vocês Se inscreva aqui no canal Olha que fácil tutoriais Tem muita dica bacana para vocês E espero que Alguma dessas dicas Seja sempre úteis para vocês Até a próxima galera Valeu Fui 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 Obrigado.